O que você está fazendo? O que significa isso? Você está chamando outro bebê? Mamãe, não quer outro neném agora? Você é muito pequenininho! Você é muito pequenininho! Tadata! 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 Neném! Antes de tudo, meninas, corram lá para o canal da minha parceria, que é o canal da Fernanda. Espero muito que vocês gostem. Corre lá, se inscreve e o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom, meninas? Oi, oi, meninas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo. Eu estou sentada no chão, gente. Estou bem, assim, bem vida louca mesmo. Eu estou sentada no chão. O Giuseppe está aqui do meu lado. Se vocês escutarem barulho, ignorem, porque ele está mexendo no violão do pai dele, porque ele ama esse violão. Eu não sei o que tem nesse violão. Mas, então, bora lá para o vídeo. Hoje eu vou falar sobre alguns pontos negativos e alguns pontos positivos do meu parto, que foi normal. Algumas de vocês já assistiram o meu relato de parto aqui no canal. Esse meu vídeo já faz um tempo, né, que eu postei, porque o Giuseppe já está com nove meses. Então, faz algum tempo já que eu postei o vídeo. Talvez no meu relato de parto eu estava um pouco empolgada, né, porque eu estava ali com o meu recém-nascido no colo e tal. Então, talvez eu não tenha falado, assim, algumas coisas que aconteceram comigo que eu fiquei muito chateada. Bom, em toda a minha gestação, assim, eu sempre fui bem vida louca, sabe, gente? Eu nunca tive medo, assim, tem muitas meninas aqui que eu já assisti alguns vídeos, que falavam, assim, que tinham medo do parto normal, tinham medo da dor, do que ia acontecer e tal. O que que foi? Eu nunca tive medo. Eu sempre quis que chegasse... Eu sempre quis que chegasse esse momento logo, sabe, o momento de eu ir lá para o hospital, ganhar o neném e tal. Tá, com 42 semanas, na minha cadernetinha lá do posto, eu estava de 39 semanas e na outra semana completariam 40 semanas. Mas, para mim, já tinham completado os nove meses, sabe, gente? Eu sabia, porque pela data da última menstruação e tal, mas para eles eu estava de 39 semanas. Com 42 semanas, o Giuseppe nasceu, porque depois que ele nasceu, eles colocaram lá no papelzinho dele lá que eu estava de 42 semanas. Então, com 42 semanas, ele nasceu e no dia que eu internei, primeiro ponto, assim, negativo, né, que eu já cheguei lá odiando e tal, é porque eu não ia poder ter acompanhante. Então, eu fiquei sozinha, meu esposo, né, meu marido ficou para o lado de fora, sentado, esperando. Ou seja, eu internei 11h30 e saí de... e nasceu, né, 5h35. Então, ele ficou todo esse tempo lá do meu trabalho de parque e tal, do lado de fora. Ele é minha mãe. Minha mãe, ela não conseguiu entrar. Ela só entrou comigo no momento que eu fui internar e tal, mas ela teve que ficar do lado de fora também. Então, eles revezavam. Um ia para casa comer e depois o outro vir e tal. Mas, o meu marido saiu mesmo para comer na frente do hospital, tinha uma lanchonete. Ele só saiu para comer ali. Então... É... fiquei lá, né, o tempo todo sozinha, sentindo dores. É... E a pior coisa, gente, eu estava lá morrendo de dor. É, tipo assim, eu não ligava muito para a dor, sabe, apesar de ser uma dor muito forte. O que me incomodava é que veio até faxineira lá, não sei. E entrou naquele quarto aí para me dar a minha vida. Tá tudo bem, moça? Tá sentindo muita dor? Gente, eu estava subindo nas paredes quase dor, entendeu? E a pessoa veio me perguntar se eu estava sentindo dor. Isso me dava muita raiva. E... É... E um ponto negativo, né? E outro ponto... Mas, é... Um ponto negativo. Então, o ponto positivo desse ponto negativo foi... Eu fiquei sozinha. É... Não tinha, assim, outras mulheres lá para ter bebê junto comigo. Por ser um parto, assim, pelo SUS, as mulheres ficam todas no mesmo... Ai, no mesmo... Ai, no mesmo... Um quarto. Então, tinha lá quatro camas, né? Quatro camas e quatro bercinhos. Eu fiquei sozinha. Não tinha... Graças a Deus, no dia que eu estava lá, não tinha ninguém comigo. Fiquei todo o trabalho de parto sozinha. Mas, e aí? Eu não tinha acompanhante. Enfermeira. Não vinha quase ninguém. Só vinha lá para ficar olhando para a minha cara. E para mim, morrendo de dor, não faziam nada, né? Porque eu acho que nem tem o que fazer. Outro ponto negativo, gente. Não tinha. Eu vi alguns vídeos aqui que, mesmo sendo pelo SUS, as meninas tinham a bola. Chuveiro quente. Outro negócio que tu segura lá, que eu não sei como que é o nome. Eu não tinha. Não tinha bola. Não tinha... Não tinha bola. Não tinha um negócio para me segurar lá. E não tinha chuveiro quente. Eu não podia sair do quarto. Eu não saí caminhar. Porque muitas mulheres fazem bastante caminhada e tal, né? Estava indo rápido a minha dilatação? Estava. Só que podia fazer alguma coisa para me ajudar, né? Quando estava... Quando estava quase nascendo, o menino, tipo, faltava, acho que meia hora para ele nascer. Colocaram aquele soro lá, gente. Que eu esqueci o nome do soro lá. Para agilizar, né? E aí, a mulher colocou o soro. Porque a minha mãe disse que ela foi lá e perguntou se não iam colocar o soro para me ajudar. Porque estava demorando demais. E tá. Na hora que a mulher veio, ela não perguntou para mim se eu queria que colocasse o soro. Se podia colocar e tal. Simplesmente aplicou lá. Machucou todo o meu braço, gente. Esse é um outro ponto negativo, né? Ela machucou todo o meu braço. Ficou todo roxo. Eu mostrei para vocês no vídeo do relato de parto. Meu braço todo roxo. A minha mão, assim, em cima, ela bateu, sabe? Então, esse foi um outro ponto negativo do meu parto normal. Tá? A mulher me machucou toda. Outra coisa, gente. O toque. A única coisa que eu tinha... Não tinha medo, mas tinha receio. Pronto, gente. Agora eu vou amamentar. Eu não tinha medo, gente. Mas eu tinha receio. Era o tal do toque. O toque. Quando eu cheguei já no hospital, a enfermeira fez o toque. Tá. Ela fez o toque normal e falou. Você tá com um tanto de dilatação. Seis, se não me engano. Seis de dilatação. Beleza. Tá. Internei. Porque interna partia, acho que, dos cinco, né? De dilatação. Beleza. Internei. A cada meia hora, ela vinha querendo fazer o toque em mim. E, tipo, não era o problema, tá? De ela fazer o toque, né? Eu tava ali pra... Pra, né? Pra isso. Pra ver conforme o andamento do meu trabalho de parto. Mas só que ela queria que eu fizesse força na hora do toque. Ela mais forte e tal. E eu não conseguia. A gente não tinha força. Eu não sei da onde que ele tira força, sabe? Eu até pensei. Meu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir na hora do bebê nascer fazer força? Porque eu não tinha força, gente. Não tinha como. E na hora do menino nascer e tal, né? Eu não sei da onde que apareceu força. Mas eu consegui, graças a Deus, né? Foram cinco minutos só. Mas... Foi terrível, sabe, gente? O que que está indo? Ela falava pra mim. Faz força. Eu falei. Não vou fazer força. Não tem força. Então, se você não fazer força, eu vou chamar o médico. Eu falei. Pode chamar. Pode chamar. Ela chamou o médico. O médico veio. Fez o toque. Faz força. Eu falei. Não consigo fazer a bendita força. Não fiz a força. Esse foi um outro ponto negativo, assim. Que eu achei muito... Sabe, gente? Tem gente que fala que é violência obstétrica e tal, né? Mas eu achei mesmo que foi... Ó, a gente vem bebê, vem cachorro, vem tudo em volta com mim. Tá. Outra coisa foi o tal da epísio, né? Que é o corte pra passagem do bebê. A enfermeira falou pro médico que não precisava. Mas o médico falou. Não. Se eu não fizer o corte, o bebê mesmo vai acabar rasgando e tal, né? Mas assim, gente. Gente, o médico fez o corte? Fez, tá? Eu nem cliquei com isso, né? Não senti dor na hora ali, nada. Mas só que isso me incomoda até hoje, sabe, gente? Eu sinto dor até hoje. O meu bebê tem nove meses e eu ainda sinto dor. Então essa é uma das coisas, assim, que mais me incomoda. É sentir dor, sabe, gente? Porque eu não sei se o médico talvez não costurou certo. Sei lá. Eu sei que foram quatro pontos, se não me engano. Mas ainda dói. Eu acho que não deveria doer até hoje. Eu acho que já teria que ter sarado. Um ponto positivo também, gente, é que a gente se recupera muito rápido. Pelo menos eu, né? No mesmo dia que eu dei alta, eu saí. Eu fui pro supermercado com minha mãe. E a gente se recupera muito rápido. Eu não sei como que é o parto cesárea. Não tenho medo também. Se eu tiver outro filho e ter que fazer cesárea, eu não tenho medo. Mas eu não sei como que é a recuperação. Eu não sei se é bom. Eu não sei se é ruim. Porque eu não tive parto cesárea. Eu tive parto normal. Então, foi isso o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais rápido. Um vídeo mais descontraído. Um bate-papo mesmo com vocês. Um beijão pra vocês. Se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.